E hoje estamos aqui de volta para o terceiro episódio do Modo Carreira Jogador no New Star Soccer 5. E para quem não sabe, esse jogo é um jogo de PC, eu estou jogando a versão de PC, existe a versão de celular gratuita, só que não é tão completa quanto essa. Então caso vocês queiram jogar algo parecido, baixe lá na Play Store ou na Apple Store, sei lá, se você estiver no iPhone. Mas o fato é que a gente já está no terceiro episódio seguinte, manos, infelizmente até agora a gente não fez nenhum gol, mas a gente está no Luverdense, lá na quarta divisão do Brasileirão, eu acho, com 8 partidas jogadas e 12 pontos. A gente precisa pelo menos estar entre os dois primeiros para se classificar para a próxima divisão. E vamos dar uma sequência aqui, o Operário está desesperado para assinar com o Felipe Du, o porta-voz do Operário disse, estamos acompanhando a trajetória, irmão, então já podemos sair aqui do Luverdense e ir para o Operário. Vamos dar uma olhada no negócio? Aqui em meu contrato, a gente consegue aqui desse lado aqui, dar uma olhada nos times que estão oferecendo para a gente. Eu estou olhando aqui, o Operário está na segunda divisão, ou seja, numa divisão superior à nossa. O problema é, se eu pedir para sair, o que vai acontecer é que a gente não vai jogar nenhuma partida. Eu não quero renovar com o Luverdense, que é muito... Mano, os caras não tocam para mim, cara, é impressionante. Enfim, isso não é coisa para agora, vamos continuar, temos um desilema e a gente pode ou ir com o treinador ou andar com os amigos. Como eu já estou com 97% com o treinador, irmão, eu vou dar uma saídinha com os amigos, até porque estava muito baixa a porcentagem, aí cai um pouquinho nossa moral com o técnico. Mas, e o pior de tudo, o que caiu aqui foi a nossa energia, 20%, eu vou usar energético. O problema do energético, quem já assistiu aí, inclusive, no último episódio, eu passei mal. E, ó, troquei o uniforme para deixar bem diferente. E hoje, o objetivo principal de hoje, mano, é buscar o primeiro gol nosso nessa carreira. Não é possível que a gente não vá conseguir em algum momento. Então é isso, vamos embora, primeira partida de hoje. E hoje já vou começar fazendo gol. Vamos focar, o problema é que a energia não está tão boa, mas vamos para cima. Eles vão chegando, chute direto, o goleiro estava bem posicionado, o jogo contra o Ipiranga, válido pela quarta divisão aí do Campeonato Brasileiro. Não foi para mim o chute direto, isso que é chato. Os caras, em vez de tabelar, eles querem chutar de longe. Recebi a bola de novo, agora sozinho, a marcação chega pesada, toquei um pouquinho mais para o lado, pedi de volta. Não, é muito difícil, cara, receber a bola. Vamos, chegando, lançou a bola na ponta, pedi a bola na frente, não recebi. Mano, impressionante como ele não pega a bola, velho. Recebi agora, deixei um para trás, pode deixar outro, olha o chance, olha que golaço que ele ia fazer. Deixei dois para trás, não consegui aproveitar. Mais uma oportunidade, campo aberto, que nada, tem mó galera aqui, passou um, olha que toque, vai, chega no chute, faz, faz. Que bolão, hein, mano, estou jogando muita bola agora. Recebi a bola, o cara marcou, toquei um pouquinho leve, pedi na frente, no 1, 2, ele deu. Calma, vou tentar o cruzamento. Opa, estou driblador hoje, cruzei na área. Não tem ninguém, cara. Pô, aí é feio, hein, mano. Pior que a gente está jogando muita bola, mas o 0x0 ainda está no placar, eles vão vindo no contra-ataque, primeira oportunidade, a gente chute, defesa linda do goleiro. Mais uma sobra aqui, vão pegando, o jogador tem um pela frente, driblei de novo, hoje eu estou driblador, toquei, estava impedido. Devolve, estava impedido, estava impedido. Pô, mano, presta atenção nisso, cara. Lá vem eles no contra-ataque, eles têm mania de chutar de fora, mas a zaga está bem postada, pedi a bola na frente, recebe. O problema é que não tem ninguém, deixei mais um para trás, estou driblante, tocou, devolve. Não, devolve, por favor, por que você chutou, cara? Mais uma oportunidade, um toque bem dado, um chute de longe, agora fez certo, não tinha ninguém na frente, goleiro aberto, gol aberto, tinha que chutar mesmo. Recebe, estou cansado, toquei, meu amigo, estou cansado e o toque começa a sair mais, é, ruimzinho. E a bola sobrada no contra-ataque do Ipiranga, o goleiro está pegando demais. Pedi a bola na frente, cansado, com dois caras pela frente, dribla, faz, faz. Não, o que aconteceu? Você está cansado? Não, cara, não faz isso comigo, jogo, por favor, está me sabotando. Mano, eu ia brilhar naquela chance, meus irmãos, eu ia brilhar, era para ter feito. Ah, mano. Fim de jogo aí, 90 minutos, acaba o jogo, eu joguei muita bola. O que eu meti de drible foi inacreditável, quatro chutes a gols ali, jogamos muito, só faltou realmente fazer o gol. Mas que jogaço ali do Felipe, hein, mano? Nota 7, eu discordo, a gente jogou bem. É que, mano, eu perdi uns dois gols, né, mano? Aí é embaçada. Ó, agora o Bragantino também está correndo pela contratação aí de Felipe Du. O que eu fico revoltado é que eu estou valendo só 100 dólares, mano. Isso é muito pouco, tá ligado? E, galera, a gente está com 14 mil reais, dólares, né? E eu queria ver se tem alguma coisa legalzinha para a gente comprar, para dar um up no nosso, tá ligado? No nosso gameplay, eu não sei se isso aqui influencia na gameplay, deixa eu ver. Caramba, tem uma roupa de marca aqui, 5K. Mano, eu queria um carrinho, mano. Uma moto? Não sei, cara, eu estava querendo comprar um carrinho, hein? 25K? Vamos juntar um dinheirinho para comprar um 25K, um carrinho? É o meu objetivo, então, comprar meu carro e comer o carro. Você ainda está conhecendo muitas mulheres por ter vida... É, eu tenho que melhorar a minha vida social, comprar um carro também, para poder levar a morena para sair para o cineminha, né? Precisa ter um carro. Então, vamos juntar. O objetivo é guardar pelo menos 25K. E agora vamos para a próxima partida. Ah, e sabe um bagulho que eu estou esquecendo? Treinar, mano. Olha que vacilo. Tem que treinar, porque aí melhora nossas habilidades, né? Cara, eu vou melhorar o meu drible, mano. Eu acho que eu driblei muito nesse jogo e eu percebi que é bem útil e eu vou tentar dar uma melhorada nisso. O problema é que, infelizmente, esses treinos cansam o jogador, né? Dribble melhorado. Agora, então, vamos para a próxima partida. 67 por... Mano, sabe o que está na minha cabeça ainda? Aquele lance que eu estava na frente do gol e ele não chutou bem porque ele estava cansado. Ai, Senhor. Vamos lá, então. Segunda partida de hoje e a primeira foi boa. Se a gente continuar evoluindo assim, hoje sai gol. Hoje sai gol. Hoje tem que sair gol, por favor. E o time adversário já vem na pressão, chutando a bola para fora, mas já está demonstrando que o jogo não vai ser tão fácil quanto o outro, tá? E olha que o outro a gente saiu com o empate. Recupera a bola aqui na frente. Vamos ver se eu estou driblador ainda. O zagueiro passando. Passei do zagueiro. Chutei no gol. Tá lá. Não. O quê? Lesionou meu jogador. Não. Não. Vai ser eu que vou chutar? Não, não sou eu que chuto, não. Não sou eu que chuto, não. Que coisa injusta. Ele perdeu o pênalti. O que que tá acontecendo? Tiraram. Ah, não. Lesionaram o meu jogador. Que sacanagem. Numa oportunidade que ia dar gol. Ó, molecada. Como eu não tô em campo, fui retirado de campo, eu vou avançar no tempo. Porque não importa pra gente. A janela de transferência tá aberta. Se você estiver listado, transferências, confira a sua página de contratos. Então vamos dar uma olhada lá, porque a gente tem proposta do Operário e do Bragantino. Nota 6, mas pô. Foi 1x1 o jogo, tá? Pra quem não quer. Mas pô, mano. E o cara perdeu um pênalti, ó. Após a avaliação completa, você vai ficar duas partidas fora. E... Ai, ainda prejudicou a minha velocidade. Eu não sabia que isso acontecia. Eu não estava feliz com o seu desempenho. Em seguida, você se machucou. Você precisa passar mais... Ah, meu amigo, o cara tá me criticando que eu me machuquei. É brincadeira. Cara, então... Ó, não gostei da postura desse técnico. Então tô chateado. Vamos ver. Eu vou acabar pedindo transferências. Mano, tem certeza? O treinador não ficará feliz. Só que aí, qual o problema? Mas peraí, se eu pedir agora, eu acho que eu vou ficar o resto do calendário fora, né? Ah, aqui embaixo a gente tem as opções, ó. Se liga. Temos as opções aqui, ó. Paissandu, Operário... Caramba, o Paissandu é de que divisão? O Paissandu é da terceira divisão. Caramba, o Paissandu tá na terceira. Então, a melhor opção seria Bragantino, Vila Nova ou Operário. Como o Operário, o cara tava mais doido atrás de mim... Pô, eu vou pro... Não, eu vou pro Bragantino. Investimento, né? Quando você receber uma oferta de contrato, você vai ver o seu contrato atual. Ó, e aí a gente tem aqui a opção de aceitar ou recusar, né? De considerar. E eu vou aceitar, molecada. Então, estamos partindo pro Bragantino e depois... Pô, lesionei e os cara tá me xingando, pô. É... É isso. Eu já tô no Bragantino? Já, já tô no Bragantino. Que rápido. Mano, eles me contrataram lesionado. Ou será que cancela a lesão? Deixa eu ver. Ah, dois jogos de... É, realmente, ó. Eu vou ter que pular. Só tenho opção de pular jogo porque tô ali com dois jogos pendurados. Dá pra... Caraca, mano. Dá pra gastar 10 mil, comprar o analgésico e me curar. Não, mas eu vou pular o jogo, vai. Então, a gente vem aqui pro Bragantino. E o Bragantino tá quase na zona de abaixamento, parça. E tá aqui o jornal falando que a gente tá integrando agora o equipe do Bragantino. Dilema. A gente pode... Como eu acabei de chegar, molecada? Eu acabei de chegar. Eu vou fazer uma social com meus amigos da equipe, né, mano? Acabei de chegar. Calma, calma. Mas o problema é que meus amigos eu tô deixando muito de lado, né? Próxima partida eu também vou ter que pular porque eu peguei dois jogos de gancho, né? Caramba, o Bragantino me contratou lesionado. Você vê a diferença? De um lado, o técnico me critica porque eu me machuquei. Do outro, o time me contrata é lesionado. Porque acredita em mim. Mas enfim, vamos pro próximo jogo. Agora vestindo as cores do Bragantino. E estamos na segunda divisão. Então provavelmente aqui vai ser um jogo mais difícil, né? Agora chegamos na série B do Brasileirão com o Bragantino. Vamos ver se a gente consegue jogar melhor. Se o jogo vai tá mais difícil? Provavelmente. Mas provavelmente também o time vai ser melhor. Caramba. Olha a bola pro Bragantino chegando. Deixa eu passar, deixa eu passar. Toca. Valeu, fez bem. Ah, e se eu pego a sobra é nóis, hein, mano? Mas fez bem, fez bem. Eu tava muito atrás. Pedi a bola, recebi. Eles tocam melhor. Driblou dois. Que golaço que pode ser? Meu Deus! Que? Peraí. Eu tenho que ver o negócio. Será que o botão de chutar é o X mesmo? Eu tô apertando o botão errado? Deixa eu ver. Não é possível. É isso mesmo, mano. O botão de chutar é esse mesmo. Pô, mano. O que que tá acontecendo? Na hora de chutar, na cara do gol, ele sempre erra a bola. Que coisa inacreditável. Eles vão chegando. O chute de fora da área. O goleiro tranquilamente pega. De novo Pelotas. Perigo. Tem um zagueiro acompanhando o chute. Olha, o goleiro tá pegando bem demais. Olha que bolão. Toquei mais na frente. Passe bem feito. Não. Valeu, valeu. Não pode elogiar muito o jogo, né? Senão ele começa a fazer essas cagadas. Recebi a bola bem. Deixei um pra trás. Deixei outro pra trás. Deixei trondo. Faz. Não perde. Por que toda hora tá dando esse aviso? Alguém me dá a dica aí. Toda hora tá dando esse aviso de chute torto. Deixa eu chutar, cara. Mais uma oportunidade. Um chute de longe. Acabou sendo convertido depois de várias oportunidades. O futebol não é justo, né? O que importa é a bola na rede. Não tem jeito. A gente tá jogando bem melhor. Ixi, intervalo. E ó, vou te falar aí. Não tô jogando bem. Não me admiraria se o técnico me tirasse. Aí, ó. Já toquei errado. Ih, molecada. Fui substituído. É, eu tava jogando mal, mano. Caramba, pela primeira vez na carreira eu fui substituído, hein? Realmente eu não fiz uma boa partida. Vamos avançar no tempo. Será que agora eu vou perder a vaga de titular, molecada? Pô, mano, eu tô tendo oportunidade direta na frente do gol e perdendo. Ó, perdemos a partida e estamos ali. Tô por um passinho da zona de baixamento. Aí é perigoso. Nossa, pior nota da minha carreira. Talvez não era... Eu acho que eu dei um passo maior que minhas pernas, hein, mano? Era melhor eu ter continuado na quarta divisão. Será, mano? Calma. Você não jogou bem contra o Pelotas. Olha. É, molecada. Talvez eu tenha dado um passo maior que as pernas. Será que foi uma decisão? Felipe não conseguiu impressionar. A pressão tá grave em cima de mim, hein, mano? Caramba, vamos. Calma, calma. Primeiro de tudo, né? 100% de energia. Vamos aproveitar e vamos meter o treininho de velocidade, porque eu realmente fui muito mal na velocidade. Eu perdi velocidade por causa da lesão que eu tive, né? E aí a gente tem que recuperar. Tudo certo, ó. Treino concluído. A gente aumentou mais uma estrela de velocidade. Energia em 78%. E, mano, será que eu vou começar como titular? Eu espero, hein, mano? É, eu acho que eu vou começar como titular. Vamos ver. Isso, isso. Começamos como titular. E, ó, a gente não pode vacilar, porque a gente já viu que fomos substituídos, né? Então não podemos vacilar. Temos que fazer um golzinho, pelo menos. Eu não fiz nenhum na carreira. Mas as chances estão chegando. Pelo menos isso. Olha que bolão chegando na frente. Pedi a bola no canto. Ele preferiu chutar. Tudo bem. Eu percebi que se eu estiver atrás da linha da bola, os caras nunca tocam pra trás, tá ligado? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Olha, recebi a bola no canto e driblei um. Ninguém de opção. Ai, a bola sobrou pra gente. Pude chute! Chute foi muito bom. Valeu. Um chute de longe deles também. Mano, essas bolinhas de longe parece que não vai dar nada e do nada vira gol, né? Mais uma oportunidade. Se der chute de longe é perigoso e foi o que ele fez. Chutou pra fora. Eles vão chegando ali. Tocou pra ponta. E eles estão jogando muito melhor que a gente. Um chute pra fora. A gente não pode vacilar. Eu não estou tendo nenhuma oportunidade, mano. Bela bola lançada. Será que eu chego a tempo? Cheguei. Eita, o que eu fiz ali? Que palhaçada, mano. É que eu estava com medo de pegar a bola e jogar pro fundo, tá ligado? Cara, intervalo. A gente não fez nada e da última vez eles me substituíram aos 60, hein, mano? Mas dessa vez eu estou indo pior porque eu não estou tendo nem chance, cara. A bola não está chegando. E é o time que está indo mal porque a bola não chega lá no ataque. Ó, estou tendo que vir aqui no meio buscar a bola, tá vendo? Os caras perdem a bola fácil. Esse time aí, o Oeste, é brabo. Eu acho que eu tinha a proposta dele. Se para pra eu ter vindo pra cá, hein? Recebi a bola finalmente no ataque. Toquei que nem um lixo, velho. Aí também tem que me substituir mesmo, na moral. Ó, ó, ó. Lança. Boa bola. Passei do zagueiro que nada. Deixei um pra trás. O cara está impedido. Não dá pra tocar. Driblando todo mundo. Chutou pro gol. Que golaço. Que golaço. Que golaço. E o golaço de Felipe. Ele faz o primeiro gol. Driblando dois, três. Ao 60. Ele marca. Marca e marca. Que isso, hein, mano? Caraca, finalmente, cara. Agora é pra dar aquela injeção de ânimo. Mas calma, eles estão vindo no contra-ataque. Tira a bola. É, mano. Isso aqui pode ser o gol da vitória. Não deixa tomar. Agora eu estou animado. Pedi a bola no meio. Pedi errado. Nossa, eles estão com errado também. Caraca, que golaço. Olha eles chegando. Boa. Vai, Bragantino. Chutou. Que defesaça do goleiro. Valeu, mano. O time está jogando melhor. Pedi a bola e chutou de longe. Essas bolas, mano. Você não bota a fé e vira gol. 73 minutos. Vamos. Olha eles chegando. Perigoso pela ponta. Cuidado. Pode vir um cruzamento. Até voltei ali pra ajudar. 79 minutos. Quero sair com a vitória. Olha o cruzamento na área. O perigo. Tira a zaga dali. Por favor. Vamos ganhar. Recebe a bola. Sobra. Ah, não. Não vacila assim. Pedi. Lançou lá na frente. Pra ninguém. 85 minutos. Vai sendo perigoso. Recebi a bola. Não. Não chegou em mim. Pede. Toca, 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 toca. Que demora. Toca aqui, ó. Tô livre. Ah, meu Deus. Esse time. Caramba, mano. Vocês viram que eu fiz gol? Toca pra mim, pô. Eu resolvo. Agora subiu pra cabeça já, tá ligado? Um gol na carreira. Recebi. Toquei certinho. O cara chutou pra fora. Valeu. 91 minutos. Acabou, né, juiz? Acabou, né, juiz? A bola vai sagando. Por favor. Acaba com o jogo. Isso. Cara, eu acho que a gente jogou umas 10 partidas e pela primeira vez eu faço gol na carreira. E não é qualquer gol. É o gol que dá a vitória, hein, mano? Caramba, eu pensei que a gente ia perder esse jogo porque realmente jogou muito mal. E vamos ver como vai ser o feedback dos jornais. Você foi convidado para conceder uma entrevista após o jogo. Uma entrevista bem sucedida irá aumentar a sua fama. Cometer um... Ih, tô pressão. Cometer um erro vai diminuir a sua fama. Gostaria de conceder uma entrevista? Vamos? Oxi, tô aqui pra isso. Entrevista. Memorize o quê? Ah, eu tenho que memorizar a ordem dos bagulhos? Ih, não tava preparada. Ah, meu Deus. É tipo um minigame. Deu certo, deu certo. Fui bem na entrevista, ainda bem. E com isso a gente não... Ó, aumentou a distância aqui de 6 pontos pra zona de abaixamento. E a minha nota, a melhor nota da minha carreira, tá? 8.6, excelente. E agora olha o meu valor de mercado. 500, eu não tinha visto isso. Você me impressionou no jogo contra o Oeste. O passe curto foi excelente. Aí, o juiz, o técnico, me deu moral ali, hein? Ô, eu vou melhorar o meu chute. Porque eu tô sentindo que o chute tá sendo a principal deficiência. Completo. Espero que isso ajude aí. O problema é... Ah, tô com 75% de energia, então tá bom. Ah, caramba. Eu não tô dando atenção pros meus amigos, né, mano? Eu vou dar uma atençãozinha. Vou sair pra andar no cavalo. Olha, dá pra apostar. Caraca, eu vou apostar, deixa eu ver. King Simba. Vamos, King Simba. Nem sei quem é o King Simba. Acho que é o de vermelho. Vai pra cima. Caramba, tem até a aposta de cavalo, viado. Quem é o King Simba? Eu não sei. É o meu... É esse cara? É o azul? Eu não sei quem eu apostei, viado. Só sei que o de azul ganhou. Ah! Ganhei 400 pontos. Ai, ai, ai. Essa foi... Eu apostei no de azul. Nem sabia quem era quem. Ó, dá pra apostar mais uma vez. Agora, eu tô sentindo que esse Laufenstock vai ganhar. É o de verde, hein? É, mano. O Laufenstock vai tomar um couro do de amarelo. Nossa senhora. Esse palio foi o último. Perdi dinheiro. Crianças, não apostem, tá? Caramba, se eu tivesse... Mas eu ganhei 400, fi. Tô na vantagem de 350. Meu, meu cara foi o último. Pior que agora eu fiquei com 55 de energia, mas melhorei minha relação com os amigos. Isso é importante. Vamos jogar contra o São Bento agora. Vou tomar um Z energético aqui pra ajudar. E, mano, vamos fazer o seguinte. Que aquele não seja o primeiro de poucos. Vai ser o primeiro de muitos gols. Vamos pra cima. Começamos como titular. Não podia ser diferente. Jogamos muita bola no último jogo. Olha a oportunidade dos caras. Chutou de longe pra fora. Pedi a bola na frente. Recebi. Velocidade tá alta. Driblei outro. Driblei outro. Tá impedido o cara. Olha pra linha. Driblou todo mundo. Que chutaço que se fosse era gol. Calma. Ai, o que eu fiz? Caramba, eu tô bom de drible. Só falta o chute, hein, mano? Driblei mais um aqui. Vem. Vem que você vai tomar drible. Tomou. Tomou de novo. Vem. Tomou de novo. Que isso? Chuta. Meu Deus, um chute torto ali. Mas valeu. Tava impedido. Cara, os caras ficam muito impedidos. Driblei. Ó, mano. Eu aprendi a dribar nesse jogo. Agora me aguenta, tá? Ó. Calma. Acerta. Chuta pra fora. Mano, o problema é o seguinte. Essa flecha, ela tem que primeiro aceitar a flecha pra depois chutar. Só que, mano, a flecha é muito dura, mano. Não muda de direção fácil na hora do chute. Toquei. Ah, toquei, mano. Ó, vamos chegando. Ah, mas eu também tô demorando muito pra tocar. Calma. Caramba. Mano, eu tô muito bom de drible. Agora é gol. Agora... Ah, mano. Esse goleiro é chato. Sai da minha frente, goleiro. Recebi a bola. Agora sem ninguém. Vou chutar daqui mesmo. E tinha bica na trave. Caramba, tô jogando bem, hein, mano. Recebi de novo. Deixei mais um pra trás. O problema é que a seta tá muito errada. Chutei no gol em cima. Caraca. Mano, não é possível que esse gol não vai sair, cara. Pior que a oportunidade deles é boa. O zagueiro salva a gente. Ainda bem. 45 minutos. Última chance do primeiro tempo. Eles vão chegando com a bola. Tira. Acho que vai acabar o tempo. É, acabou o primeiro tempo. Caramba, eu tive três oportunidades. Não aproveitei, mano. Tô vacilando. Pedi a bola mais atrás. Ai, a bola escapou. Chutou de longe. Valeu. Recebi. Pior que eu tô entre um monte de cara. Ó, os caras tá mais espertos. Eu não tô conseguindo driblar com a mesma facilidade, não. Meu Deus, lesionaram o meu jogador de novo, mano. Caramba, os caras... Ô, e o juiz não dá cartão. Vamos ter que ir direto pro tempo. Ah, mano, eu perdi muito gol também, né? Ah, cara. Pô, que chato isso, mano. Meu terceiro jogo aqui. E a gente empatou ali com o São Bento. E a maior nota, 8.5. Foi boa. Acho que tem muito a gol, né? Ah, pelo menos foi só uma partida de lesão. Ó, o técnico... Ó, tá vendo a diferença de um técnico bom pra um técnico ruim? No outro lá, eu me machuquei e o cara reclamou. Aqui o cara falou, não, você jogou bem, relaxa, você se machucou. Ó, eu vou sair um pouco mais com os amigos, porque eu tô muito mal... Ih, se bem que agora eu fiquei com 2% com os fãs. Aí eu vacilei. E, molecada, é o seguinte, tá? Eu vou deixar esse episódio por aqui, mas a gente conseguiu... Eu falei pra vocês que eu ia fazer o meu primeiro gol. Fiz o primeiro gol. Mudamos de time. Nos lesionamos duas vezes. Mano, aconteceu de tudo nesse episódio. Se vocês quiserem que essa série continue, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E vou deixar aqui a playlist com a série completa, caso vocês queiram participar. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.